Josi, com o abandono aí quietinha, espero que você esteja trabalhando em sua casa. É, patroa, olha, minha filha passou mal a noite toda, aí eu, ai patroa, assim, sabe, aí eu ia perder o horário, não deu tempo pra me fazer o café, pra trazer, nem colocar nada dentro da minha mochila, aí eu peguei essa banana da senhora, porque eu tô com muita fome, chega eu tô tremendo, não ia conseguir começar a trabalhar sem comer nada. Ai, eu não acredito que você fez isso, mano, da minha cara você pegou pra ser descontada do seu salário. Ai, patroa, da fome que eu tô aqui, se a senhora não for morrer por causa de uma banana, ter que descontar do meu salário, pode descontar, pra senhora não morrer por causa dessa banana, pode descontar, sim, do meu salário. Fica à vontade. É, né, mas por aí precisa você falar, sim, que eu vou morrer por causa de uma banana, isso também é muito bocadura. Ou se a senhora tá dizendo que vai descontar uma banana do meu salário, é porque a senhora vai morrer por causa de uma banana, sim. Se não descontar do salário, morre.